A visita da comitiva da prefeitura começou pelo viaduto Lauro Belchior, conhecido como Viaduto da Enel, no Jardim Novo Mundo. 70% da obra já está pronta. O mais difícil já se passou, agora vamos entrar na parte de concretagem do viaduto, para depois fazermos a nossa parte com a CEINFRA, como também com a mobilidade. O viaduto fica no quilômetro 498 da BR-153 e une o setor Novo Mundo ao setor Leste Universitário. A previsão de entrega é para maio deste ano. De lá, o prefeito seguiu para o complexo viário Luiz José Costa, na Jamel Cecílio. Falta concluir o asfalto e a drenagem na trincheira. A previsão de entrega é para abril. O terceiro ponto visitado foi o terminal Isidória, que está com a estrutura praticamente pronta. Agora, falta a parte tecnológica e de operação, que devem ser implementados até abril. Estamos providenciando cabeamento, rack, tudo estrutura, tecnologia. Isso no máximo, no máximo, estourando 60 dias, já estaremos tudo pronto. Possa ser que seja antes, mas vamos colocar 60 dias para que possamos entregar o terminal já operacionalizando com o sistema inteligente, com câmara de segurança, com as catracas inteligentes, como também o sistema que nós estamos implantando para o novo sistema de transporte que teremos em Goiânia. O novo terminal é três vezes maior do que o antigo e ponto de chegada e partida do BRT Norte Sul. Uma das etapas do BRT, o trecho que liga o Isidória ao terminal do Cruzeiro em Aparecida de Goiânia, está paralisado porque a empresa abandonou a obra. Isso nos traz uma preocupação muito grande, porque a partir do momento que uma empresa abandona uma obra, é difícil do poder público resgatar essa empresa. Então, mesmo assim, o poder público também não pode assumir a obra, não pode contratar outra empresa, enquanto não houver o destrato com a empresa que está abandonando a obra. A maratona de vistoria seguiu para a Praça Cívica, que também está sendo preparada para o BRT Norte Sul. 75% das obras no anel interno da praça já estão prontas. O prefeito não deu um prazo oficial para a obra na Praça Cívica. Cada trecho que mexemos no BRT Norte, passando pela Goiás, principalmente o centro, temos questões hidrográficas, geográficas também, pelo IFAM, que vai nos acompanhando sempre, e ali nos dando autorizações e permissões para mexer no solo. A implementação da calçada e o piso tátil na Avenida Leste-Oeste, bem em frente à Câmara Municipal de Goiânia, também está em andamento. O prefeito passou por lá, mas não deu uma data para entregar os últimos reparos. A vistoria terminou aqui, no viaduto da Perimetral, que faz parte do trecho 2 do BRT. A obra já está em fase final de pavimentação. 97% dos trabalhos já foram concluídos. O prefeito preferiu não dar um prazo oficial para a entrega do trecho, já que para colocar em operação, é necessário que todo o trecho 2 do BRT esteja pronto.